Salve, salve rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tamo aí de volta com Cyber Hunter Jogar uma partidinha só pra esquentar? Apesar que hoje eu tô no trabalho, né, então já sabe, né, jogabilidade vai ser pouca Opa, e aí família, tem gente nova chegando por aí, hein, quem foi, quem foi, quem foi, salve, salve, muito obrigado pelo follow, seja muito bem-vindo Ah, já deixa um oi aí no chat, vamo que vamo, galera E aí, Fernandes, beleza, irmão? Só o ouro Ó, um duozinho Um duo, cara, melhor Tomara que tenha cheatado, né Não tem play, né, cheatado tem pra caramba, né, play que não tem Morrer agora de vacilo, faço a verdade Mariana, cadê minha benção? Achei tá aqui na cadeira aqui Jogar meu cafezinho Já, filho, filhamos Coisa caçada Coisa caçada Coisa caçada Vira agora, mano, chamo aí Vira agora, chamo aí Opa, e aí família Siga o Fernandes Quem foi, quem foi, quem foi, salve, salve, muito obrigado pelo follow, seja muito bem-vindo Ah, já deixa um oi aí no chat Vamo que vamo, galera Tem bolo lá, bora? Tem bolo lá, Fernandes? Oi? Tem bolo lá? E aí, bora jogar? Quartezinho? Ah, não, né, tá trabalhando, né? Ah, é, eu me toquei aqui agora Eu tinha falado que eu tava trabalhando Que sempre aparece a live Mas tá no trabalho Mas bom trabalho aí, ô João Renato, sua voz tá igual o robozinho Afogando dentro d'água Beleza Quando você for jogar Ô João, manda um zap lá Porque aí eu vou jogar Smite, outros jogos lá, entendeu? Aí você manda um zap e a gente joga Mais quatro partidas, sei lá Cinco Fernando, tô levando o núcleo de rio pra você, hein, Fernando Tá Oi Ponte Ponte Caraca, tô com dois, filho do céu Eita, bota pra cá, blé Lá Ponte 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 T knap, bota pro Ponte Ponte Arruca de uma gana. Eita. Ela não manda mandar zap pra mim aqui? Ela não manda zap. Eu demorar, respondendo, mas você brigar comigo. Eu joguei ontem só solete. A própria pessoa tá me criticando lá agora no grupo. Ela tá o quê? Tá me criticando. Ah, não, pô. É te zoando. Fernando, tão te zoando, Fernando. Você não conhece o povo lá, não, porra? Eu não achei ela fitada não, velho. Não, não. Fitada nela não é não, cara. Mas ela só é esquisita. Não, ela joga bem, pô. Ah, cara. Ela pode jogar bem, mas eu não coloco a minha mão no fogo, não. Ô, Fui. Ô, Nath, ontem, ontem, tu vê, ontem, a gente tava, a gente jogou praticamente a tarde todinha e ganhando cinco paetidas, pô. Aqui, tamo aqui, tamo aqui o núcleo aqui, ó. Cinco ou quatro paetidas, eu não sei. O negócio dela é que ela gosta de ruxar, tu ligou? Ela pega a arma primeiro, entendeu? E os carinha que tá sem arma que se lutem. É, é tipo isso. Ela pega a arma e pega assim, mano, de cubo, acabou, pronto. Ela joga bem, cara. Mas é esquisita. Eu com ela, eu com ela ontem, eu matei um inimigo que tá do ontem. Ah, pô, tu tá chitando também. Hã? Tô, não. Tá chitando. Chitando no celular. Hoje, hoje eu matei, hoje é a Rabão Cadastro que tá chitando, né? Ela tá chitando? Tá, tá de speed. Vê, eu matei ela ontem. Caraca, ela já é ruim. Não é de speed ainda? Se eu te falar, eu matei ela ontem, aí a gente me enganou a partida. Aí ela foi lá e falou, ah, é porque eu tô começando agora, que não sei o que eu falei. Ficou mais ruim aí. Eu tinha matado alguém ontem, eu achei que era ela. É da Pichê ainda? Agora eu tenho duas. Duas, Cadastro? É, eu não consegui, eu não consegui brincar, porque ela, eu derrubo bem ela e ela caiu correndo. Aham. Aí, não tem ninguém. A cara tá aqui, olha. Opa, e aí família? Tem gente nova chegando por aí, hein? Quem foi, quem foi, quem foi? É, minha. Muito obrigado pelo follow, seja muito bem-vindo. Vou pegar essa aqui, Vinaldo, que eu tô sem nada. Preciso de munição, hein? Não tem munição, não. Eu precisava de munição. Munição de Hitler? É, não, eu vou pegar isso, eu tô com 200. Não, não, vambora. Eu pego ali. Eu tô com 224 só. Não? Não. Caraca, Fernando. Não tem que pegar não, pô. Eu pego ali. Eu tô com 200, eu tava com 422 e pouco. Não, eu tô com duas armas, pô. Então você pode pegar lá de boa. Não, já te dou. Bom, você pega pra você aí. Eu sempre jogo com 460 munição, 450. Eu jogo só com 300. Ah, não, eu jogo mais. Eu erro muito, entendeu? Olha o suplo aí, falei que o suplo tava aí? A mãe fica mandando... A mãe fica mandando um videozinho pra mim no Facebook lá. Pô, pegar o suplo... Pra matar o suplo, eu tenho que ser agora. Vou pegar o suplo. Vai dar pra ela, vai ficar brabo, ó. Eu tô dando um tiro de Smith na cabeça do Corey. Pode falar. Respondeu na mana aqui, ó. Eu até tô jogando bem de Smith. Caraca. Opa, e aí família? Tem gente nova chegando por aí, hein? O negócio é que ela mata muito forte. Salve, salve. Muito obrigado pelo follow. Seja muito bem-vindo. Ah, já deixa um oi aí no chat. Vamos que vamos, galera. Cobb underscore, Inácio. Tá pago, irmão. Falou o IEI note underscore. A like underscore. Seja muito bem-vindo à minha live. Obrigado pela presença. Tá pago, amigo. E é café de verdade, tá? Tá gostoso. Só tá free. Porque eu esqueci de beber ele. Pera, pega um carro aí que eu tô sem vida. Opa, e aí família? A gente nova chegando por aí, hein? Quem foi, quem foi, quem foi? Salve, salve. Estou segurando a minha... Minha vida de vida. Ah, já deixa oi aí. Tá, pode ir, pode ir. Tá um pouco pesado ainda pra mim, entendeu? Mas... Eu tô conseguindo. Tá, você conseguiu vir o negócio do teclado? Ainda não, né? Não, não. Eu tô conseguindo o aplicativo. Aquele... Ó, ó, ó. Ó, sei lá. Ele tá funcionando. Só que, tipo, no Google Play eu não consigo... Eu sei, baixar alguma coisa no Google Play, alguma coisa... Fernando, você vai ter que ver também, cara, pra você fazer um reembolso nesses aplicativos, tá? Fala, olha. Eu comprei e não funcionou. Eu quero o dinheiro de volta. Tem como? É, mano. Não funcionou. Ele... Tem gente aqui, hein? Ah! Merda. Toda hora eu peco a progreda da barreira, cara. Salve, irmão! É, ô, Fernandes. Você pode devolver, cara. Ela tá dizendo lá que vai funcionar o teclado e o mouse no celular. Não funcionou, você pode reclamar, lá. Dá uma dor de cabeçazinha, entendeu? E aí, ô... WNZ? Salve, irmão! Já passaram aqui, viu? Já é hora de morrer, Fernando. Quem vai morrer? Nós. Eu, no caso, né? E nós. Eu só aceito morrer se for pra Saolete. Saolequim. Ah, molequim. Cara, eu não sei. É a minha primeira partida. Fernando, tá tendo hack no solo? No duo? Não, 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 não. O mais bonito pra uma testa tá sendo a Saolete, mano. A Saolete e a Rabão Cadastro, que tá usando o Speed, né? Não, a Rabão tá aqui, não, irmão. Pelo menos até agora. Peraí, irmão. Vamos jogar. Vamos atravessar, vamos, Fernando. Macarena tá aí. Macarena joga bem também. Macarena é a da Tiburo, né? Fernanda, eu vou tentar baixar, cara, e jogar o PUBG, né? Que o WNZ tava jogando. Eu achei muito bacana, cara. É. Eu vou ver se eu jogo lá, cara. Eu vi ele jogando lá, cara. Pô, a mira, cara. Pô. Pô, achei da hora. Bora, Fernando. Bora, Fernando. Tô indo. Eu peguei o barco aqui, hein. Cadê você? Tô jogando. É, eu vou ver se eu baixo ele, cara. Eu tenho ele na Steam aqui. Tem uns três PUBG aqui, só não sei qual é o certo. Aí eu vou baixar, cara. Pô, achei da hora. PUBG é mapa. Ah, o cara que sai do PUBG, né? É profissional. Não, eu vou subir aqui, Fernando, ó. Tem gente aí pra cima. Pegaram o drop aqui. Opa, tem carro ali, ó. Aonde? Aonde, Fernando? Olha lá, tá tritando lá, ó. Quer ir lá? Vamos lá. Tem que ser rápido, hein. Pior que eu tô com um rininho dourado. Pior que eu tô com um rininho. Opa, e aí família? Tem um de nova chegando por aí hein, quem foi, quem foi, sobe, sobe. Tem um revive Fernando, mata o Fernando, tem um oi aí no chat, vamo que vamo galera. Tem revive não? Usa vida, usa... Não tem revive. Caraca. O Alucard cheatado. Ai. Jogou bem, não é cheatado não. Aí jogou bem mesmo. Eu tenho que pegar um taco ali que também tá travando o mundo. Naby, obrigado pelo pólio irmão, seja bem vindo. Tchau. 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 e pronto tava no meu filho tava colando na tela tirar película do celular aí ficou colando a pena também não pode tirar película no filho e eu te você vai ter que sabe que vai ter compara para você você vai ter compara para você aquela dedeira que bota no dedo para jogar sabe qual eu boto que talco e a melhora e ela de boa então eu quero usar o meu teclado mas poxa eu comprei o pão da mal e aí e alguém na live aí sabe algum aplicativo bom cara para Android que dá para funcionar o teclado e o mouse o amigo quer jogar esse jogo aqui com teclado e mouse mas ele já comprou uns 10 aplicativos na Google Play que nenhum deles funciona vocês aí conhece algum que que vai funcionar a conhecer e aqui ó dá para tomar esse aqui ó que eu comprei agora ó oi 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 para entrar no aplicativo opa e aí família tem gente nova chegando por aí hein quem foi que a cara ele sabe sabe agora hoje eu te vou colocar o Paulo te ajudar o bem-vindo ah já deixa o olho aí no chat vamos que vamos galera eu cheguei o ser fernando aí família tem gente nova chegando por aí Pode cair na treta, bora Já deixa um oi aí no chat Vamos que vamos, galera Opa, e aí família, tem gente nova chegando por aí Quem foi, quem foi, quem foi Muito obrigado pelo bola Seja muito bem-vindo Já deixa um oi aí no chat, vamos que vamos, galera Vou cair na frente que você muda devagarzinho Até agora eu não vi ninguém Meu moleque tá meio lento, cara Olha a impressão minha Adoro Tá gravando Ah, esse catatau aí Ele, eu acho que ele, posso estar enganado Mas eu acho que ele usa É Que vem outras coisas, eu acho A gente pode estar falando merda Usa não Já mandei ele Os caras estão mandando zap logo agora Eu te mandei o link aí, irmão Olha, que você vai gostar e muito Olha Dá uma olhadinha na minha live depois lá Dá uma olhadinha que você vai ver Faz o passo a passo do vídeo, cara Que você não vai se arrepender Pode fazer que é garantido Garantido mesmo Já ganhei 30 30 10 30 28 40 40 80 50 41 42 42 47 40 42 49 30 Tô com o tiburo aqui em núcleo, hein? De tiburo eu quero. Aqui comigo, aqui, ó. Tu vai dizer Knight, é? O que? Knight tem aqui. Cala a boca, Tocão Cala a boca, Tocão Cala, Tocão Cala a boca, 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 Tocão Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Só um minutinho, pô. Esperar o Fernando voltar. E LBR Underscore Texugo. Falou, fala Nato. Sua Terrorblade. E aí, Terrorblade. Dá uma olhadinha lá no vídeo lá, velho. Dá uma olhadinha com calma. E aí, o que você achou? Vale a pena pra você? Beleza. E aí, vale a pena, cara. É aquele ditado, né? Me ajuda que eu te ajudo. Igual o cara falou lá. É ruim não, não é ruim não. Aí, ó. Viu aí? Salve, salve. Muito obrigado pelo follow. Seja muito bem-vindo. Ah, já deixa um oi aí no chat. Vamos que vamos, galera. E aí, Simular. Muito obrigado pelo follow, irmão. Seja bem-vindo. Não, Tubarãozinho, cara. Eu tô de férias. Deixa eu ver quem tá logando. Quem tá doando pra corporação aqui, ó. Vai entrar no Serau. Cinco dias. Você tem mais dois dias. W, se você não logar, vou te dar um tchau. Foi mal. Você também, cinco dias. Cinco dias também. Aqui a regra é o seguinte. Se você ficar sete dias sem jogar... Ah, eu sei como que é, né? É igual a Linferotica falou. Dá um ripinho no biquinho do peito, né? Olhando pra minha cara, né? Quatro dias o Giggs. Opa, e aí, família? Tem gente nova chegando por aí, hein? Quem foi, quem foi, quem foi? Quatro dias. Muito obrigado pelo follow. Seja muito bem-vindo. Ah, tá tendo essa internet. Já deixa um oi aí no chat. Vamos, galera. Só tem dois ali que tá no varal. Vem, já volta aí. Bota o moleque da escola aqui. Vai sim, moleque. Não adianta gritar, não. Hoje é o dia que tem aula. Ha, ha. Vou perguntar ela aqui. Pera aí. Ele não quer na aula hoje. Eu sei o que você falou é sério. A sua mãe ligou pra diretora. Bom, moleque não responde também. Visualiza, filha. Ligar pra ela, melhor. Talvez, o Terro Blade. Talvez eu vou. Mas não vou jogar Saib o dia inteiro, não. Saib tá chato, já. E aí É pô, já volta aí. Jai. E aí E aí meu povo, eu vou dar uma paradinha aqui que eu vou levar o moleque no colégio ali que eu tô atrasado. Então eu vou deixar a rádio de um amigo aqui. Valeu irmão. Então eu vou dar uma pausada na live e já já eu volto com a live aí. Fica pelo menos 5 minutos na live do amigo aí ó. 10 minutinhos e meia hora eu volto. Tamo junto gente, valeu, fui. Traz o Adão aqui ó.